Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda semana do ciclo de 21 dias de meditação do Centro Chopra. Dipak e eu estamos agradecidos e felizes que você tenha completado a sua primeira semana. Entramos agora na segunda semana das três, Criando a Abundância. Essa semana você aprenderá com Dipak como atrair maior abundância, aplicando em suas vidas as leis do livro do Dipak Chopra, as sete leis espirituais do sucesso. Hoje nos concentraremos na primeira lei, a lei da potencialidade pura, que estabelece que em nosso estado essencial, nós somos pura consciência, puro potencial e o terreno de todas as possibilidades. Agora já sabe o que fazer. Relaxe, abra sua mente e explora com todos os seus sentidos. A mensagem que nos traz, Dipak Chopra. Quando você descobre sua verdadeira natureza e conhece quem você realmente é, você experimenta um ser puro e você está sem medo em frente de qualquer desafio. Quando você descobre sua verdadeira natureza e quem é realmente, você experimentará a essência do seu ser e se erguirá sem temor diante de qualquer desafio. E nesse estado, você estará ancorado no poder ilimitado e eterno do seu ser. Que traz pessoas, situações e circunstâncias para você para ajudar a suportar seus desejos que atrai gente, situações e circunstâncias para apoiar os seus desejos mais profundos. Ao desempenhar tarefas e atividades diárias, às vezes ouvimos ideias e expressões que tomamos como o nosso, mas que não refletem a nossa essência divina. É importante saber que essas informações não são verdades universais. Mas representam uma consciência coletiva que projeta um sentido geral de escassez e uma falsa ilusão de competição. Com tanta negatividade que há em nosso redor, como então descobrimos essa parte mais profunda de nós? Quando chegando ao silêncio, nós podemos nos conectar em nós mesmos e abraçar nosso conhecimento. Ao colocarmos-nos em silêncio, podemos nos sintonizar conosco e aproveitar nosso conhecimento interior. Alinhados com o espírito, ou nosso eu superior, silenciamos as crenças negativas do mundo tridimensional e exploramos o nosso poder ilimitado. Aqui, na quietude, experimentamos nossa essência interior, que definitivamente nos ajuda a manifestar nossas necessidades e desejos mais profundos. Dependendo tempo cada dia para se comunicar com a natureza e observar sua inteligência perfeita, também nos permitirá nos conectar com a consciência maior. E, ainda mais, uma outra maneira de alcançar o alcançamento interior é a necessidade de julgar e evaluar as pessoas e circunstâncias, como boas ou mais, corretas ou incorretas. E outra forma de alcançar a calma interior é a necessidade de julgar e avaliar as pessoas e as circunstâncias, como boas ou mais, corretas ou incorretas. Quando julgamos as pessoas e os eventos em nossas vidas, criamos turbulência que se interpõe à nossa conexão com nosso eu superior. Renunciar a essa necessidade nos ajudará a encontrar esse profundo estado de quietude. Para colocar em prática a lei da potencialidade pura, comprometa-se a passar um tempo em silêncio e com a natureza. libera-se da necessidade de julgar as pessoas ou as situações. Diga a si mesmo, a si mesmo, hoje eu não vou julgar nada do que ocorra. E, periodicamente, recorde-se desse compromisso. Agora, preparemos-nos para a meditação, permitindo que essa mensagem se ancore no seu subconsciente. através da lei da potencialidade pura, eu posso criar o que quiser. Eu posso criar qualquer coisa quando eu quiser, aonde eu quiser. Agora, vamos começar. Então, comecemos. Por favor, encontre uma posição confortável. Coloque suas mãos em cima do colo e feche os seus olhos. Neste momento, vá dentro. Aquele lugar de quietude interior, onde nós experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Deixe-se de todos os pensamentos e comece a sentir a entrada e a saída da sua respiração. A cada inspiração e expiração, deixe-se levar ao maior estado de relaxamento, conforto e paz. Agora, introduza suavemente o mantra sânscrito, da lei da potencialidade pura. Repetindo-o mentalmente e deixando-o fluir com facilidade e sem esforço. Sou um campo de possibilidades infinitas. Quando sentir que se distingue o mantra sânscrito, que se distrai com pensamentos, sensações pelo corpo ou ruídos no ambiente. Simplesmente regresse sua atenção e continue repetindo o mantra. Por favor, continue com a sua meditação. Eu cuidarei do tempo e ao final me ouvirá tocar uma campainha, que significará que poderá deixar de repetir o mantra. Ombhavam-nama. 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 Amém. 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 É hora de deixar de repetir o mantra. Por favor, traga sua consciência novamente até seu corpo. Tome um momento para descansar, inspirando e expirando lenta e profundamente. Quando se sentir preparado, preparada, suavemente, abra os seus olhos. No decorrer do seu dia, leve consigo esse conceito de potencial ilimitado. E recorde o pensamento central de hoje. Amém. Diante da lei da potencialidade pura, eu posso criar o que seja, quando quiser e onde quiser. Namaste. Amém. 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 Amém.